E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal. E galera, eu vou ensinar vocês a como organizar suas ROMs emuladores, tá? Do Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, enfim, qualquer emulador aí, através do LaunchBox, tá? Que é um front-end parecido com o Hyper Spin, parecido com o Emulation Station, porém ele é bem mais simples de você estar configurando, tá? Ele tem duas versões, a Grax que a gente vai usar e a Premium, a Premium custa 50 reais, 50 dólares quer dizer, né? Beleza, pra vocês fazerem a instalação do arquivo do programa que vocês clicam em Download, tá? E aqui galera, vocês vão colocar o e-mail de vocês, pra eles estarem enviando o link do download no e-mail de vocês lá, beleza? Coloque o seu e-mail aqui e aperte Download depois, tá bom? E ele vai vir aqui, ó. Aqui que tá o link, tá? E clique em Download aqui, Download Here, né? Pode vir, eu vou cancelar porque eu já tenho ele, tá? Ele vai vir aqui, ó, tá? Vamos lá então, executar como administrador, tá? Lembrando galera, que ele... Que ele não somente organiza as ROMs de emuladores, sim, tá bom? Mas também do MS-DOS, ou jogos da Steam, jogos do próprio Windows mesmo, tá? Instalados no próprio Windows também, ele organiza sem problema nenhum. Seja ele original ou seja ele jogo pirata, tá bom? Sem problemas, tá? Um ok aqui, aceita os termos. Deixem nesta opção aqui, tá? Porque, olha o que ele fala. Não instale a LaunchBox na sua pasta de arquivos de programas. Ele não irá funcionar corretamente. Então você deixe aqui mesmo, LaunchBox, dá um avançar, tá? Criar ícones no desktop, tá? Na hora que instalar tudo certinho aqui, eu volto, beleza? Bom galera, agora ele tá aqui, ó. Ele tá inicializando o LaunchBox, tá? Lembrando também, viu galera, ele não vem com nenhum marrom e nenhum emulador, tá? Então assista um vídeo aí inteiro aí pra vocês entenderem, tá? Porque talvez vocês podem ter entendido que ele tem a emulador e as ROMs. Não, ele somente organiza, tá? Ele é um front-end, beleza? Tipo o Hyperspin ou o Emulation Station ou outro do tipo, tá? Vamos esperar ele inicializar totalmente aqui, tá? Bom galera, ele inicializou aqui, tá? Então é o seguinte, ele vai aparecer aqui, ó. Bem-vindo ao LaunchBox, beleza? Você pode colocar aqui, não. Mostrar novamente para esta versão, dá o Entrar, tá? Aqui, vocês podem fechar isso aqui. E agora vamos lá pra pastinha, tá? Pro lugar onde ele vai estar instalado. Aqui na área de trabalho, galera, apareceu esses dois ícones, que é do próprio LaunchBox e do BigBox. O BigBox é pago, tá? É a versão paga. E o LaunchBox é a versão Grax, tá? Vem aqui, botão direito em cima dele, do LaunchBox, abrir o local do arquivo, tá? Aqui, galera, eu aconselho de verdade vocês criarem uma pasta chamada emuladores, tá? Caso vocês não quiserem, não tem problema, tá? Mas eu deixo aqui pra ficar tudo mais fácil, beleza? Emuladores. Tudo bem. Como a gente vai usar aqui o emulador do Super Nintendo, no caso o SNES 9X, a gente vai criar uma pastinha chamada RUNS pra ele, tá? E jogar as RUNS dentro da pasta RUNS, ok? E agora vamos lá copiar o emulador, tá? Vocês vão ter que baixar da internet, emulador por emulador, tipo emulador do Super Nintendo, emulador do Mega Drive, enfim, qualquer emulador que você queira rodar. No caso eu tenho alguns sistemas aqui, tá vendo? Eu tenho do Super Nintendo. Vamos lá, Super Nintendo, vamos copiar aqui o emulador do Super Nintendo, então. E jogar ali dentro, aqui, na pasta emuladores, tá? Emuladores, beleza? Esqueci de falar pra vocês também que vocês têm que colocar o nome do sistema, né? Senão vai ficar uma coisa bem estranha aqui. Joga tudo pra dentro da pasta do Super Nintendo, tá? A pasta RUNS também do Super Nintendo, beleza? Então vai ficar assim, emuladores Super Nintendo, aqui dentro vai ficar o emulador, e aqui dentro vai ficar a pastinha RUNS, tá? As suas RUNS. Caso você fosse colocar pra outro tipo de sistema, um exemplo, Playstation, tá? Playstation. Coloque Playstation aqui, mesma coisa, e cria uma pastinha chamada RUNS, tá? E coloca suas RUNS de Playstation dentro da pasta RUNS, beleza? No caso, a gente vai usar, então, vamos lá pegar o jogo do Super Nintendo, tá? Já tem instalado aqui, é o Bomberman, tá? Super Bomberman, beleza? Vamos jogar dentro da pasta RUNS, e ele vai ficar aqui, tá? Zipado mesmo, não precisa descompactar ele, tá bom? Vamos abrir o emulador, então, porque aqui, galera, a gente vai fazer as configurações de vídeo, de controles e tudo mais, tá? Pra depois, não, vocês não precisarem ficar entrando lá dentro do Outbox pra configurar na hora de você jogar. Melhor configurar antes, tudo certinho, e depois é só entrar lá e jogar. Vamos, então, configurar o emulador, o controle aqui, tá? Somente o controle, tá? Não vou configurar o vídeo nem nada, é somente o controle mesmo. Mesma coisa, você tá configurando o emulador normal, beleza? Não tem segredo nenhum, galera. Segredo nenhum mesmo, tá? Pode fechar aqui, tá? Ele já criou, tá vendo aqui, ó, um arquivo de configuração, mas não tem nada a ver isso aí, beleza? Agora, galera, é o seguinte. Vem aqui em ferramentas, importar, tá? Perceba que tem jogos de MS-DOS, arquivo RUN, que é o que a gente vai usar agora pra emuladores, tá? Jogos da Steam e jogos do Windows, tá? Vamos aqui em arquivo RUN. É normal, galera, ele demorar um pouquinho, tá? Pronto. Bem-vindo ao assistente de importação de jogos. Dá um próximo. Aqui, galera, você vai adicionar a pasta ou os arquivos, tá? Vamos adicionar o arquivo, então, que é o jogo, no caso do Bomberman. Super Nintendo, RUNs, Super Bomberman, tá? No caso, se fosse a pasta completa, se tivesse muitas RUNs, você colocaria a pasta. E selecionaria o mesmo lugar lá, tipo aqui, ó. Vem aqui no seu usuário. Loutbox. Emuladores, Super Nintendo e a pasta RUNs, tá? Você pode setar a pasta RUN completa, beleza? Aqui, galera, vai ser a plataforma, né? No caso, Super Nintendo. Se fosse Playstation, era Sony, Playstation e por aí vai. Aqui é o caminho do emulador, tá? Escolher o emulador. Caso você estiver usando o SNES também, é a mesma coisa, tá? Caminho do emulador, tá? Vamos lá, então. Emuladores, Super Nintendo. Caso não apareceu o ícone dele, o executável, vocês vêm aqui em todos os arquivos. E seta o emulador aqui, ó. Só isso. Mais nada. Agora vocês vêm aqui em usar os arquivos em seu local atual. Procurar e baixar metadados da Wikipedia também, que é muito bom. E aqui, caso vocês queiram deixar todas essas opções marcadas, vocês podem, tá? Como eu vou fazer uma coisa bem rapidinha aqui, não vou tomar muito o tempo daqui, beleza? Vou colocar só o Clear Logo aqui. o Fun Art Background. E algumas screenshots, tá? Aqui, galera, é o seguinte. Também tem como você colocar em vídeo, tipo no Hyper Spin. Só que você tem que ter uma conta do Mmovies, tá? Você tem que criar uma conta do Mmovies, pra vocês estarem conseguindo colocar os vídeos, beleza? Aqui vocês podem desmarcar, tá? E ele está aguardando aí. Pronto. O Super Bomberman já apareceu uma ROM, porque eu só importei uma ROM, beleza? Vamos aguardar ele, então. Ele está sincronizando base de dados, beleza? Isso é a primeira vez, tá? Que vocês vão... Essa demora aqui, no caso, é a primeira vez que vocês vão utilizar, tá? Depois, na segunda, quando vocês forem funcionando mais sistemas, ele vai ser mais rápido, ok? Vamos esperar aqui ele acabar de importar. É bem fácil, galera, não tem segredo nenhum. Você colocou o sistema tudo bonitinho lá na pasta emuladores, colocou tudo azul, do próprio emulador, colocou o emulador tudo bonitinho lá, não tem nenhum segredo, tá? Ele vai setar as mesmas coisas, vai ficar tudo certinho. Um jogo configurado com sucesso que está aqui, ó. Super Bomberman. Dá um clique nele, ó. Olha que bacana, galera. Olha que bacana. Aí você pode colocar aqui detalhes, porque ele vai aparecer os detalhes aqui do lado, ó. Olha que legal, ó. Fotinhas, tá vendo, ó? Super de boa, né? Super tranquilo. Ali, ó. Última vez jogado. Você pode colocar estrelinha, tá? A validade é... Contra a estrela, o jogo vale. Tá? Vezes jogada, jogada pela última vez, tá? Região Norte América, modo de jogo, vários jogadores. Gênero Ação, tá vendo, ó. Distribuído por Hudson Soft, isso, tá vendo, ó. É muito, muito bacana, galera. É muito bacana mesmo, tá? Bem legal. Aí, pra você jogar o jogo, tá? É a mesma coisa. Dá dois cliques em cima dele e ele vai abrir pra você, ó. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Ok? Não vai ficar muito alto aqui, né? Não vai conseguir terminar. Beleza? Eu vou baixar tudo aqui, então. Vai ficar bem mais tranquilo. E aqui, galera. Como vocês podem ver, eu já tinha colocado... É... Já tinha configurado. Então, não vai precisar configurar também. Como eu disse, né? Pode configurar a partir daqui. Mas eu prefiro a partir de lá mesmo, que é bem mais fácil, tá? Ó, tá vendo? É a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó. Bem simples, ó. É a mesma coisa, galera. De você estar emulando. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum tipo de erro, tá? É que nem eu falo. Eu prefiro configurar antes pra ficar tudo bonitinho e tudo certinho, tá? Caso vocês queiram configurar a partir daqui também, né? Fiquem à vontade. É a critério de vocês, tá? É isso aí, galera. Funcionando certinho. Caso você tiver outro jogo também, vai aparecer... Você faz a mesma coisa que eu ensinei, tá? Ferramentas, importar, arquivo rum, seleciona o seu jogo. Tudo bonitinho, tá bom? O vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado e entendido também, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer tipo de dúvida, galera. Não precisa ter vergonha de perguntar, não. Vou responder na hora, tá? Pra vocês aí não ficarem perdidos aí. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo tutorial aí. Falou!